Come, filho! Come, filho! Come, peça! Do sempre! Não, 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 não. Come, filho! Come direitinho! Quer? Morde! Morde o peça, filho! Para de fazer graça! Isso! Vira o peça! Vira o peça, filho! Vira o peça, filho! Para de fazer graça! Não come direito! Isso! Isso! Para de fazer graça! Vira o peça, filho! Vira o peça... Vira o peça... Vira o peça...